Música Boa noite, o Globo Repórter de hoje irá falar sobre os baladeiros, como são e o que fazem e o motivo de tanta festa. Vamos acompanhar um grupo de meninas se arrumando, vamos lá! Oi meninas! Oi! E aí, qual é o motivo para vocês irem a uma festa? A gente vai pra se divertir, pra se liberar, aí eu vou pra dançar, de vez em quando arrumando uma paixão, eu vou arrumar uma paixão, aí eu vou pra dançar, aí eu vou pra dançar, e vocês vão sempre, como que é a rotina de vocês? Todo dia! Todo dia? Gente, mentira, eu não tenho dinheiro! Não, mas geralmente de tanto na semana a gente vai, mais ou menos. E assim, vocês chegam lá, já vão ficar turminha, todo mundo junto, ou vocês encontram todo mundo lá? A gente conhece todo mundo lá! Eu mesmo, como a gente se conheceu aqui, todo mundo se conheceu na balada, então acho que você faz novos amigos, sabe? De vez em quando a gente junta, a gente junta todo mundo assim, quase sempre, todo mundo vai vocês, vai! Boa noite! Vocês vão participar da balada que você está novos? Bom, como essa semana não tinha nenhum evento programado, nós resolvemos fazer uma balada eletrônica, privada, para todas as pessoas. Você me leva pra amanhecer? Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Música 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 Eu acho muito engraçado, mas assim, eu tava lá, tipo, eu dançava com as amigas, aí chega o cara e fala assim, ele não sabia dançar, não sei como. Ele dançava pra deixar o meu saldo, ele quase caiu, foi muito engraçado. Eu vou ficar com o que ele fazia, como que ele fazia, ele fazia, ele fazia, ele quis dar o uso do meu saldo, eu quase água, quase tudo vai cair, mas foi até que legal. Ai, tá muito calor aqui dentro. Olha só, em toda balada a gente sabe que tem muita agarração, muita pegação, e a pior custada é que você já levou numa balada. A pior ganada que eu já levei foi assim, a gente tava dançando lá, aí o cara chegou pra mim e falou assim, ah, você tem um isqueiro? Aí eu peguei e falei assim, não, um isqueiro? Não, não sei. Aí eu falei, por quê? Aí ele falou assim, ah, pode dar fogo, eu falei, como assim, né, pode dar fogo, um isqueiro. Aí foi a pior, eu tenho certeza que eu acho que... Mas depois ele saiu de perto ou ele ficou aí, da em cima? É, saiu de perto, né, depois também eu fiquei assim, como assim? Ô, você tá pegando o meu saldo? Toma assim, não. Toma assim, não, 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 não. Toma assim, não, 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 não. Toma assim, não, 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 não. Ô, ô Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal